Eita, já é você! Ai, não! 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 Olha, gatinho! Não! Não! Eu já amoleci meu dente! Eu já amoleci meu dente! Eu só faço o dente, mas eu só rompo o dente de menina de jovem dente! Igor? Senhora, mamãe? Vou fazer o mingauzinho do Gabriel e a mamãe volta já, tá certo? Tá certo! Fiquei quietinha, que eu já volto! Vou deixar as coisas aqui... Mãe, mas meu dente tá muito mole! Pois é, faz tempo que eu falo pra você amolecer esse dente! Vem! Quietinha, não vai mexer em nada! Mamãe, fica aqui! Mamãe, eu quero levar você nesse som e vou deixar o Gabriel com seu pai ali fora! Daqui a pouco a mamãe volta! Ai, meu Deus! Tá certo, né? Eu vou ficar no meu tablet jogando! Pois é, pegada lá no quarto! Tá certo! Papai! Volta bem rapidinho, né, meu amor? Esse irmãozinho ficou sozinho! Ele tá com medo de botar uma fada do dente! Cheio de invenção! Cadê seu pai? Vamos ali, vamos ali! Vamos encontrar o papai! Vai ficar com o papai enquanto a mamãe vai fazer o Gabriel, tá bom? E aí, tomara que essa fada do dente não apareça de novo! Vamos lá, vamos lá! Que papai! Que papai! Que papai! Vamos ouvir... Oi! Eeeeeee... Cadê o Rio? Ficou lá, vou fazer a ligação do Gabriel, te fico com ele, tá bom? Tá bom filho, vou demorar muito não, porque... Vou aproveitar um pouquinho a piscina, né? Mas vai lá, tá com o Gabriel pra tu fazer a ligação dele. E aí, e o dente? O dente não tirou ainda. Ainda não. Vamos lá, comecei com ele. Passar daqui pra uma casa eu vou tirar esse dentinho do vídeo, viu? Tá bom. Tchau. Você não seja igual seu irmãozinho não, viu? Quando nascer o dentinho, não fica arrancado logo. É isso mesmo, bora lá. Se fosse amolecer, entrar outro filho da trás, viu? Eu vou sair... Fala mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu quero que eu deixe ir logo, a mamãe chegue logo. Eu quero que a mamãe chegue logo. Eu vou comer logo. Pô, eu estou com muita chuva. Eu vou comer logo. Vem, vem, vem. Tchau, tchau, tchau. Aí não, não, não! Oi, slutinho! Não, não! Eu já faleci meu dente! é o sapato do dedo, mas é só ropa o dedo de menino, que já vem aqui você não sabe o dedo de um dedinho, não? mas é só mesmo que você me arrombou, seu dedinho que é o dedinho, que é o dedinho você não arrancai meu dedinho, mas por favor não tira eu vou tirar, eu prometo que eu vou tirar você vai tirar eu vou tirar você vai tirar é sério, eu imploro, eu vou tirar esse dedinho é sério, me deixe de paz, por favor eu sou a sua amiga, eu sou o cabelo, eu sou o dedinho porque eu sou a ropa o dedinho, eu sou o dedinho eu já falei, eu sou o dedinho, deixa eu ver o dedinho deixa eu ver o dedinho não, 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 não deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu ver o seu dedinho onde é que você mora eu mesmo? eu moro em uma cidade que existia, eu moro em Hebron uma cidade que existia sempre tinha anexas demais então eu vou tirar eu faço muita coisa pega alguém pra piscina vamos, vamos abanho pra piscina vamos, vamos, vamos chegou não tá perto, deixa eu fechar viva 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 Cadê você? Rapaz Só desconde, né? Deve ter ido lá pra casa da Dani Bora lá Obrigado